O Evangelho de Jesus, segundo narrou João, o Evangelho segundo o evangelista João, capítulo de número 14, capítulo de número 14 e a gente vai ler hoje versículo de número 1 até o versículo de número 3, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, capítulo de número 14, versículos de número 1 ao versículo de número 3, se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia, diz a Bíblia, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, amém? Então, por bondade, assentai-vos, e eu vou pedir uma gentileza a todos os irmãos, mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo, nestes versículos, que eu vou fazer uma ministração expositiva, e atendendo uma carência solicitada pelo pastor Caleb, a gente vai fazer uma ministração, como eu vos disse, expositiva, caminhando palavras por palavras, dentro de cada versículo, e a gente vai entender o que Jesus está propondo, fazendo, prometendo, e garantindo a todos nós aqui, e antes de eu começar a fazer a ministração bíblica, eu quero reparar um equívoco cometido por mim, em relação ao diácono Isaías, obreiro desta casa, expressar minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua doação, dedicação, e pelos excelentes serviços que ele tem prestado ao reino de Deus, por meio desta igreja, e hoje de uma forma muito generosa, fazendo o nosso deslocamento até esta igreja, que o Senhor venha retribui-lo muitíssimo em Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos hoje situados no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa joanina, e estamos utilizando o décimo quarto capítulo, e especialmente hoje, o primeiro, segundo e terceiro versículo. Este capítulo que nós lemos do capítulo 14 do Evangelho do Cristo, segundo a narrativa joanina, e especialmente esses três versículos, três versículos, eles têm três grandes propósitos. O primeiro grande propósito é de tratar de duas grandes crises que os discípulos estavam inseridos. O terceiro grande propósito é de liberar uma promessa de destino garantido para todos os seus discípulos. Vale salientar também, nesses versículos que lemos, que nós temos uma tendência equivocada de dar a paternidade desses versículos ao evangelista João. Mas, na verdade, nenhuma dessas palavras que acabamos de ler, ecoaram dos lábios de João. João foi apenas um instrumento que Deus usara, via uma regência operacional do bendito Espírito Santo, para registrar e inserir no cânon sagrado, as palavras, as palavras que Jesus dissera. E, baseado nesses registros e na orientação que o Espírito Santo dera ao evangelista João, hoje nós estamos tendo acesso às mesmas. Mas, dentro da realidade bíblica, essas palavras que lemos, ecoaram exclusivamente dos lados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus vai liberar estas palavras, eu vos disse anteriormente que os discípulos de Jesus, eles estavam totalmente desorientados. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles estavam em crise tanto emocional quanto espiritual. E o que levaram esses discípulos estarem nesta situação tão perturbadora? É porque, quando você olha o capítulo 13, que antecede ao texto que lemos, Jesus, no final do capítulo 13, Jesus começa a fazer sua despedida. E, nesta despedida, Jesus conscientiza todos os seus discípulos, que estava chegando o momento que ele iria deixar os discípulos, estava indo em direção à cruz e eles seguindo. Havia cruzes, não estaria mais presente com os discípulos. Isso resultaria numa situação que, ao amanhecer o dia, os discípulos iam querer ver Jesus, iam querer falar com Jesus, iam querer cear com Jesus, ia querer caminhar com Jesus, ia querer desenvolver o seu ministério com a mentoria de Jesus, e iriam procurar Jesus e iriam procurar Jesus e Jesus não estava mais ali com eles. Jesus estava conscientizando isto a eles. Eu estou indo, estou indo para o meu destino, para o meu propósito, cumpri a minha missão e vocês terão que conviver e seguir a vida de vocês, dar continuidade à trajetória de vocês, sem a minha presença física. Quando os discípulos ouviram esta mensagem de Jesus, a mensagem de despedida, ela caiu no coração dos discípulos como uma mensagem bombástica. Haja vista que os discípulos vão perder o controle emocional, vai se instalar, instalar nos discípulos tristeza, vai se instalar no coração dos discípulos perturbação, e o mais incrível que pareça, os discípulos vão entrar em uma crise de fé. E é baseado nesse contexto, de que Jesus percebe esse descontrole, esta crise de fé nos discípulos, então Jesus, ele vai usar duas metodologias, duas práticas para tratar dos discípulos. E ele usa nessas duas práticas, a mesma ferramenta da despedida, que é a sua palavra, que é a sua mensagem. E Jesus usa a sua mesma mensagem, a sua bendita palavra, e vai tratar, primeiro, do aspecto emocional dos discípulos. Segundo, vai tratar da crise de fé. E onde Jesus faz isso? No versículo número 1, quando Jesus abre os seus lábios, e ele vai dizer, não se turme, o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Depois que Jesus trata, ele vai para a segunda prática. E qual é a segunda prática? Jesus, depois que trata dos seus discípulos, Jesus vai liberar promessas. Vai liberar promessas. Então, isso tem uma lição muito grande para nós. Por quê? Por quê? Porque Jesus não libera promessas antes de tratar de cada um de nós. Primeiro, ele trata, ele gera saúde, tanto emocional quanto espiritual. E depois que ele percebe que a gente está tratado, ele fertiliza o nosso coração com as suas promessas, ativando fé, ativando coragem e ativando esperança. É justamente o texto que nós lemos. Então, quando você olha para a parte A do versículo 1, do capítulo 14, quando Jesus diz, não se turme o vosso coração, é que Jesus percebera que tem uma perturbação instalada dentro dos discípulos, e Jesus está dizendo, por que esse descontrole? Por que esta perturbação? Acalmem, sosseguem, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Eu estou no controle. Vai dar tudo certo. Tem um propósito do Pai. Propósito do Pai não pode ser frustrado. Então, Jesus trata do interior dos discípulos. Só que tem a segunda parte do versículo, que Jesus vai dizer, credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus está dizendo para eles com essas palavras? Não percam a fé. Não se desviem. Continue crendo. Continue acreditando. Continue conectados com o meu Pai. Continue crendo no propósito do meu Pai. Continue crendo que o meu Pai não erra. Continue crendo que o meu Pai sempre tem certeza naquilo que faz. Não percam a fé. E além de continuar acreditando no meu Pai, continue crendo em mim. Porque quem crê no meu Pai, crê em mim. Porque quem crê em mim, crê no meu Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai. Quem vê meu Pai, vê em mim. Então, continue crendo. Então, Jesus trabalha ativando a fé. Germinando a fé. Acendendo a fé. Fortalecendo a fé dos discípulos. Aí, depois que Jesus trata dos discípulos, aí chegamos no versículo de número 2. Aí é no versículo de número 2, que Jesus vai liberar promessas. E essas promessas são riquíssimas. São extraordinárias. Aí Jesus começa dizendo no versículo 2. Olha só o que Jesus começa a dizer. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Isto parece muito familiarizado aos irmãos. Muito simples para muitos. Mas isso aqui é muito rico. Primeiro, que Jesus estava deixando os discípulos. Ele estava indo para a cruz. Pós cruz, sepultamento. Pós sepultamento, ressurreição. Pós ressurreição, ascensão. E a ascensão, para onde Jesus estava retornando? Para a casa do Pai. Só que ele diz para os discípulos tudo isso. Só que na mente dos discípulos, é sinônimo de abandono. É sinônimo de deixá-los para trás. Aí Jesus vai infundir na consciência dos discípulos o seguinte. Para onde estou indo, é a casa do meu Pai. Só que esta casa não é só minha. Ela não é exclusividade minha. Ela não tem um lugar somente para mim. Essa casa também é de vocês. E essa casa tem lugar para vocês. E quando Jesus fala isso, isso aqui é bom salientar, Jesus está falando isto, não para a multidão que o seguia. Jesus está falando isso, para os seus discípulos, que são uma miniatura profética, da igreja, que está sendo formatada, e que seria inaugurada historicamente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Só que quando você olha para o versículo, de número 1, digo, versículo 2, na parte A, Jesus diz assim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Primeiro, ele fala em casa, e ele fala em moradas. Gramaticalmente, uma coisa é sinônimo da outra. Mas se você olhar para o texto bíblico, por isso que eu pedi para você manter aberto, casa está no singular, e morada está no plural. Ele está dizendo que a casa é uma, mas as moradas são várias. e a gente vai entender isto. E ele vai dizer que, outro detalhe, que esta casa, não é ele que é o proprietário. Ele está dizendo que ele é um dos herdeiros desta casa. Porque ele diz que a casa não é dele. A casa é do Pai. A casa tem um dono. A casa tem um proprietário. A casa tem um responsável. Logo, esta casa não está abandonada. Outro detalhe, é que ele diz, ele deixa claro, que esta casa não está embaixo. Esta casa está em cima. Esta casa não é terrena. Esta casa é celestial. Outro detalhe que ele deixa aqui, para nós, é que esta casa não foi feita por mãos humanas. Esta casa é resultado de um poder soberano, eterno, infinito, imensurável. E esta casa, ela tem a sua origem, por meio do poder eficaz do dono da casa. Que ele não chama de Deus. Ele chama de Pai. Sinônimo de relacionamento, de familiaridade, de intimidade, de comunhão. Aí ele diz, na casa de meu Pai. só que ele vai dizer que esta casa tem várias moradas. Então, para você entender isso, vou usar um lugar bem familiar a vocês, que é a residência de vocês. quando cada um de nós dizemos que temos uma casa, a gente não diz quantos cômodos tem esta casa. A gente só diz, e se eu tenho uma casa? Mas esta casa, que é uma, ela é dividida na construção civil, com várias moradas. casa de um quarto, dois quartos, três quartos, vários cômodos. E Jesus está dizendo aos seus, a casa é uma, e ela é do meu Pai, mas ela tem várias moradas. O que é que Jesus está colocando para os discípulos? Eu estou retornando para a casa do meu Pai. Mas lá, não é só a minha residência. Lá é a residência de vocês. Lá também é a morada de vocês. Lá também tem lugares para vocês. Agora, como que entender a casa do Pai com várias moradas? Então, eu vou lhe dar, pelo menos, dois versículos bíblicos para você entender que a casa do Pai tem morada. Se você ler Isaías, capítulo 26, versículo de número 20, você vai ver lá escrito Deus usando o profeta e dizendo assim, Entra povo meu nos teus quartos até que passe a ira. Este versículo 20, ele é um versículo profético. Ele é um versículo escatalógico. Na literalidade do texto, o povo se refere a Israel, mas numa visão e dimensão profética escatalógica, é uma palavra conectada à igreja. Que ira é esta que Deus está se referindo? No calendário profético escatológico divino, é o período da grande tribulação, onde a ira de Deus está sendo, ou estará sendo, manifesta, derramada sobre Israel e sobre toda a humanidade. só que Deus diz, entra povo meu nos teus quartos até que passe a ira. Significa dizer que nesta casa do pai tem um quarto onde a igreja estará abrigada, guardada, num período de quanto tempo? sete anos, que é o período da grande tribulação, até que passe a ira. Porque quando passar a ira, terminar a grande tribulação, a igreja, o povo de Deus, sai do quarto para acompanhar Jesus na sua segunda vinda em glória, para fazer o julgamento das nações e estabelecer o seu governo milenial. Por isso que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Além disto, além disto, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5 e 10, que após o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, nós teremos as nossas obras julgadas em um lugar chamado Tribunal de Cristo. E estas obras não serão julgadas nem nas nuvens e nem dentro do céu. Mas é um desses cômodos que na originalidade chama de Bema, que é um tribunal estabelecido, é uma repartição, é um cômodo da casa que Jesus nos levará para julgar as nossas obras de madeira, palha e feno, de pedras preciosas, de prata e de ouro e dar a cada um de nós o galardão segundo as nossas próprias obras. mas se aí não basta, se você ler Cantares de Salomão capítulo 2 versículo de número 4 a noiva faz um pedido ao noivo e ela diz assim leva-me a sala do banquete então na casa do pai tem um tem quarto e tem uma tem um lugar para dar o galardão e tem uma sala do banquete onde será celebrada a ceia onde será comemorado o casamento da noiva com o noivo aí Jesus está dizendo na casa de meu pai há muitas monedas então alegra-te porque nesta casa existe um lugar para você e eu vou lhe mostrar quando foi feito este lugar porque Jesus vai dizer assim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito eu não vou lhe teria dito vou preparar-vos o lugar quando Jesus diz se não fosse assim eu vou lhe teria dito o que Jesus está dizendo eu sempre fui transparente com vocês eu nunca faltei com a verdade nem vou faltar sempre fui fiel em todos os meus atos e palavras então estou garantindo para vocês aí Jesus diz assim garante assim eu vou preparar-vos lugar quando a gente ler isso e há uma linha teológica e algumas linhas interpretativas que afirmam que Jesus está indo preparar a morada da igreja não é isto que Jesus está dizendo Jesus não está dizendo que está indo preparar a morada da igreja porque porque os céus e o pai não esperou Jesus morrer ressuscitar e chegar ao céu para preparar a morada da igreja porque a morada da igreja ela já foi preparada antes da fundação do mundo quando Jesus diz eu vou preparar-vos lugar Jesus está usando dois modelos dois modelos de uma realidade que o povo está inserido para que o povo pudesse entender o que ele está ministrando por exemplo quando um general vinha de um campo de batalha após vencer os seus inimigos que ele trazia os seus despojos seus despojos e quando ele chegava no seu império nas suas nações então os os instrumentos os clarins eram tocados e os portais principais da cidade e do império era aberto para que o general o rei o imperador entrasse triunfanteamente segundo lugar Jesus usa um contexto do império romano que quando ele ia a uma determinada cidade e um grupo na frente preparando o caminho que isso era chamado de pródromos eles preparavam o caminho para que quando a realeza passasse com a sua comitiva não tivesse nenhum impedimento que Jesus está dizendo eu estou indo na frente preparar o caminho só que Jesus também utiliza o modelo do casamento judaico porque o casamento judaico a festividade não era feito na casa da noiva também não era feito no meio do caminho a festividade a celebração o casamento era feito na casa do pai quando Jesus diz eu vou preparar os lugares ele não está se referindo da morada mas ele está se referindo a festa ele está dizendo em outras palavras eu estarei indo na frente eu vou preparar a festa na casa do meu pai para a celebração do meu casamento com a minha noiva e quando tudo estiver pronto eu vou vir buscar a minha noiva para a festa de casamento agora isso a gente entende no versículo de número 3 quando Jesus diz assim olha que Jesus está dizendo quando eu for ou seja não há uma probabilidade porque tem algumas traduções bíblicas que vem assim e se eu for isto não é correto porque se eu for é uma condicionalidade se pode ou não pode ir mas quando ele diz quando eu for é uma garantia eu vou eu vou ou seja isso parece simples mas é importante porque se eu for porque ele só pode ir se ele passar triunfante na cruz se eu for abre uma possibilidade dele não triunfar por meio da cruz agora quando eu for eu vou a cruz vou vencer vou ser sepultado vou ressuscitar vou viver com vocês vou ascender aos céus vou preparar tudo e quando tudo estiver pronto o pai me dará ordem e eu vou voltar para buscar a minha noiva agora olha o que que ele diz assim e quando eu for e vos preparar lugar agora olha o que que ele diz assim virei outra vez não está escrito isso na sua bíblia Jesus não precisava dizer isso bastava Jesus dizer e quando eu for e vos preparar lugar virei bastava ele usar o verbo vir virei a gente já entenderia os discípulos entenderiam só que conectado o verbo vir Jesus diz outra vez por que que ele não usa só o verbo vir dizendo virei e vos levarei mas ele faz questão de dizer virei outra vez por que que ele enfatiza isto então ouça-me aqui porque só pode vir outra vez quem veio a primeira vez então ele está desconstruindo toda dúvida do coração dos discípulos e ativando a esperança ele está dizendo eu não vim a primeira vez eu não estou aqui para os homens não era uma impossibilidade não estar aqui e eu não estou haja vista que a primeira profecia acerca da minha encarnação no mundo dos homens fora dita pelo meu pai em Gênesis 3.15 quando meu pai disse porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a tua semente e tu pisarás a cabeça e tu ele ferirá a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar levou quatro mil e quatro anos na cronologia humana para se cumprir a própria profecia do meu pai e eu não estou aqui não teve uma profecia ele está infundindo isso na consciência do discípulo 800 anos em média antes do meu nascimento da encarnação que eu viria do ventre de uma virgem inacreditável no mundo humano uma impossibilidade no mundo humano e eu não nasci de uma virgem eu não estou aqui não houve uma profecia profecia que eu que eu entraria em Jerusalém não num cortejo real como a cavaleria real mas que eu entraria em Jerusalém em um jumentinho emprestado entrei estou estou aqui não houve uma profecia que eu seria rejeitado pelos homens e desprezado por todos estou sendo estou aqui eu vim consciente que eu teria que abrir mão das minhas prerrogativas divinas para me tornar homem e de homem escravo parando no ventre de uma mulher que eu mesmo criei para me tornar uma célula de uma célula uma molécula de uma molécula um feto um embrião de um embrião uma massa informe de uma massa informe um feto e eu não vi eu vi inconsciente que iam me maltratar me cuspir fazer maldades comigo eu não vim não estou aqui eu vim que experimentaria absorveria o pecado da humanidade no meu corpo sendo maldito pela humanidade se fazendo pecado por ela mesmo assim eu fui eu não estou aqui quanto mais agora que eu não vou voltar para morrer numa crise para receber uma coroa coroa de espinho de espinho para parar numa manjedoura para vir montado em um jumento agora eu vou voltar em glória para buscar o fruto do meu trabalho conquistado na cruz do calvário agora eu não vou vir para receber uma coroa de espinho agora eu vou vir para receber a minha noiva comprada pelo meu sangue então virei outra vez Deus me trouxe hoje aqui para proclamar e anunciar independente da sua linha teológica se você crê ou não crê se você aceita ou não aceita se você concorda ou não concorda mas diante das profecias bíblicas receba essa palavra Jesus voltará Jesus está voltando virei outra vez o rei está voltando o abalho da nossa alma está vindo virei oh na vez glória a Deus 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 aí ele disse virei outra vez ouça ouça que eu vou falar algo aqui que passaram sempre para vocês mas não é isso que Jesus está dizendo aqui aí Jesus diz assim virei outra vez não está escrito isso levarei esse não é o verbo levar é o verbo levar ou é o verbo elevar elevar ou elevar é o verbo levar o verbo levar é diferente do verbo elevar o verbo elevar vai gerar a palavra elevador e o instrumento e a máquina elevador elevar é tudo aquilo que eleva pelo seu próprio poder ou força elevar é que você não tem poder de se deslocar com as suas próprias forças você depende de uma força maior do que a sua para te deslocar do lugar que você está quando Jesus diz vos levarei ele está dizendo ninguém poderá reter vocês na terra porque eu usarei das prerrogativas do meu poder e eu mesmo arrancarei vocês e eu vos levarei levar é um deslocamento de um lugar para o outro é uma sinalização que eles estão que ele está confirmando vocês estão no mundo mas vocês não são do mundo vocês aqui são peregrinos vocês aqui são forasteiros vocês aqui estão de passagem e eu já tenho um dia que eu vou tirar vocês daqui e eu vou levar aí eu vou fazer uma pergunta que vocês estão acostumados de ouvir e de responder no automático quem aqui quer ir para o céu quem aqui quer ir para o céu mas só vocês querem ir para o céu só que a promessa de Jesus não é nos levar para o céu ele diz assim e vos levarei e ele vai ele vai dizer não é para onde ele vai nos levar é para quem ele nos vai levar ele não diz eu vos levarei para o céu ele não promete isso ele promete o seguinte eu vos levarei para mim sabe por quê porque o céu não é o teu destino o céu é a tua origem ele não disse eu vou te levar para o céu eu vou te levar para mim sabe por quê o céu só é valioso porque ele está lá ele não morreu para te dar o céu ele morreu para você ser dele e ele ser seu eu vou te levar para mim mesmo você já imaginou o que é isso é ele ratificando você minha propriedade eu não abro mão de você agora imagine só numa hipótese você chegar no céu aí está lá Abraão está lá Isaac está lá Jacob está lá Moisés está lá Isaías está lá Josué está lá Jeremias está lá Malaquias está lá João Batista está lá Paulo aí você procura por Jesus aí ele não está aqui que sentido teria o céu o céu só é o céu porque é ele estar lá no entanto ele não diz eu não vou levar vocês para um lugar eu vou levar vocês para uma pessoa para mim ele morreu foi por você então você é dele aleluia 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus e ele ainda coloca a palavra mesmo ele diz ele poderia vou levar para mim vai revir para mim mesmo ou seja exclusividade exclusividade eu só quero construir na tua mente uma cena os anjos vendo isto os serafins vendo isto os querubins vendo isto os arcanjos vendo isto a noiva chegando e ele dizendo para o reino angelical é minha são meus todos meus só para você ter uma ideia quando você ouve uma palavra profética quando você ouve um hino quando você ouve uma manifestação dos dons espirituais por meio da profecia Deus falando tu és meu filho tu és minha filha tu és meu você exalta você transborda de alegria imagine na eternidade ele ecoando são meus é minha aí olha para você pessoalmente você é meu morri por você numa linguagem bem popular é como se diz ninguém aqui usa a exclusividade é minha eu vou levar vocês para mim mesmo se hoje aqui você sente a presença dele você chora imagine passar a eternidade com ele e ouvindo dele se é meu você é minha o sangue foi derramado por você eu te amo só vai ter uma alternativa com vocês conosco só vai ter uma alternativa acompanhar os anjos no louvor e na adoração porque quando ele apresentar você aos anjos são meus ela é minha os anjos aumentará a intensidade de louvor dizendo Jesus é o Senhor e não pense que com ele você ficará calado você juntará com os anjos e se envolverá nesse louvor e olhando ouvindo dele você é meu olha para mim mesmo trouxe vocês trouxe vocês para mim mesmo e todos nós cantando olhando para ele Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Aleluia 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 Só que ele vai encerrar, a gente vai encerrar no versículo 3 e ele vai dizer assim, vou levar vocês para mim mesmo e tem um detalhe aqui, quando ele fala, vos levarei para mim mesmo, o pronome é pluralizado, ou seja, ele está falando para eles ali, nenhum de vocês ficarão para trás, eu vou levar todos eles, com uma exceção, os 12 não estão aqui, um já tinha se ausentado do grupo dos 12, Judas, então esta promessa não é para os Judas, esta promessa é só para os fiéis, essas promessas, essa promessa não é para quem trai, esta promessa é para quem ama até o fim. Aleluia! Aleluia! Aí Jesus vai dizer mais, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, aí ele garante, estejais vós também, isso aqui parece simples, mas isso é muito rico, porque aqui há uma dimensão da riqueza da graça, presta atenção no que Jesus está dizendo, para que onde eu estiver, então qual é a referência? É ele, onde eu estiver, vós estareis comigo, ok? É rico isto, ok? Só que hoje, na dispensação da graça, é o inverso, Jesus vai dizer em Mateus 18 o seguinte, onde estiver dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vós, qual é o referencial agora? Agora duas pessoas reunidas em comunhão, onde estiver dois reunidos em comunhão, eu saio de onde estou para estar com eles, aqui não, aqui é o inverso, é onde eu estou, vocês estarão, é onde eu estiver, vocês estarão, hoje é onde nós estamos, ele está lá, é onde ele estiver, nós estaremos. Mas isso, a mente humana não tem como compreender, sabe o que significa isso? Jesus se levanta do trono, você se levanta também, Jesus vai ao reino angelical, você vai também, porque é onde eu estiver, ou seja, eu vou andar com vocês, vocês andam comigo. Hoje nós andamos com ele, ele anda conosco, lá, ele anda com a gente, a gente anda com ele. A prova disso é que quando você lê Apocalipse 19 e 11, que quando acaba a grande tribulação, que ele vem para fazer o julgamento das nações e estabelecer o governo milenial, está lá em Apocalipse 19 e 11, João dizendo, eu vi um cavaleiro montado em seu cavalo branco e na sua coxa escrito, verbo de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores e o acompanhando o seu exército. Que exército é aquele, não são os anjos, é a noiva, que Deus mostrou a Abraão, conte para o céu, olha para o céu, conte as estrelas, se é que tu pode contá-las, assim será a tua descendência, onde eu estiver, estejais vós também. E aí, para que eu possa liberar vocês, ele não está dizendo, para que onde eu estiver, estejais vós também, então eu vou lhe mostrar, numa linguagem humana que a Bíblia usa, onde você estará com Jesus. para você valorizar a obra da salvação, e adorá-lo com maior fervor, então abra Apocalipse 3, 21, vá ver se isso está na Bíblia, e vê se exatamente está escrito assim, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, assim como eu venci, se assentará sozinho, comigo, no meu trono, no meu trono, no meu trono, no meu pai, assim como eu venci, e assentei no trono do meu pai, não está escrito isso? eu encerro dizendo, olha para mim aqui, vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser cristão, vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, até o fim, vale a pena adorá-lo, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser servo de Jesus, receba esta palavra, na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de meu pai, há muitas morada, se não fosse assim, eu não vou, teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vou, e preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais, vós também, quem tem essa esperança, estufa-se peito, abre estes lábios, e libere um prato de adoração ao Senhor, 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 amém mesmo, adorem mesmo, porque na eternidade, você vai passar toda a eternidade, adoração ao Senhor, amém mesmo, ao autor e consumador da tua fé, ao rei dos reis, ao abado da tua alma. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe o pastor Calé, Deus abençoe este ministério, que a boa mão do Senhor continue operando neste mundo, e a cada dia a esperança esteja viva, em cada coração, cantando, orando, Maraná, Maraná. Ora vem Senhor Jesus. Deus te abençoe. É para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra é tão linda. Lembro-me do meu saudoso pastor, o pastor Caligama, meu pai. Ele sempre pedia ao Senhor, Senhor, guarde a minha mente, conserva a minha mente, conserve a minha fé. No leito de dor, de enfermidade, já partindo para a glória, ele citava, consolae-vos uns aos outros. Deus abençoe-vos. Com estas palavras. Deus abençoe-vos. Isto é consolo para a igreja. Isto é consolo para a nossa alma. Isto é consolo para a nossa igreja. Amém. Consolae-vos uns aos outros com esta palavra. Quem não é crente, não entende isso Quem não serve ao Senhor Jesus, não entende isso Mas você entende Você tem esta fé E o nosso saudoso pastor ali Ele disse, consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Seja consolada hoje, Israel de Deus Seja consolada hoje, estrela da manhã Assembleia de Deus Sejam consolados hoje com estas palavras Não precisamos mais do que isto Não precisamos de oba-oba Não precisamos de nada mais do que isto De palavra Este é o consolo que vem da parte do Espírito Santo Para as nossas vidas nesta noite Glória a Jesus Enquanto a Santa Igreja nos ajuda em coração Nós deixamos uma oportunidade neste momento Para você que está online nos acompanhando Para você que está aqui dentro de santuário Nesta rua nos ouvindo Que acabou de ouvir a boa palavra do Senhor E fora do Senhor Jesus Nada disso acontece com você Fora do Senhor Jesus não há esperança Fora do Senhor Jesus não há esperança Por isso nesta noite Ele te dá esta oportunidade De o reconhecer como seu único e suficiente Salvador Online Aqui presente Se alguém para o Senhor Jesus Cristo Se manifeste Nós iremos orar por você Você que está afastado dos caminhos do Senhor Você que sabe que precisa fazer um caminho de volta Hoje é noite aceitada Dia aceitado O Senhor Jesus te chama Alguém online Alguém presente Para o Senhor Jesus Alguém aí na rua nos acompanhando Amém Todos são salvos em Cristo Nós fazemos esta pergunta aqui Seja Tenha certeza e convicção da sua salvação Que assim seja sobre as nossas vidas Todos os dias Até o arrebatamento Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Feliciano Amaral Adorava o Senhor Pestinho Ele já está muito além do sol Está nos aguardando lá também Glória a Jesus Eu dizia esses dias com o meu pastor O meu pastor vice-presidente Como é bom ter esperança Como é bom ter esperança Passar por tudo que nós passamos ano passado Se não tivéssemos esperança Vinha ficar doido na cabeça É que não desistir de tudo Mas nós temos esperança Temos um lar Um belo lugar Muito além do sol Aleluia Tchau 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 Tchau